Vai pra cima, bota no correio. Ih, que que é isso? Na trave, voltou lá dentro! Gol! O da Espanha! E que gol do Linn! O cara tabelou com a trave, tá de brincadeiras a trave aí. E uma jogada incrível! A Espanha sai na frente do Super Clássico. Um para a Espanha! Zero Brasil, o Linn foi pra cima. Rapaz, esse toque aí. Esse toque do Raul Campos, de letra, embaixo das pernas do Léo Santana. Aí saindo pro jogo a seleção espanhola. Perdeu o Ferrão. Limpou, bate pro Golguita, ela vai entrando lá dentro! Gol! Gol! O da Espanha! Rafauzinho! Numa falha do Brasil de novo, né? Dessa vez do Ferrão. O Guita ainda tocou nela, ela entrou mansamente. A Espanha amplia o marcador. Rafauzinho, dois pra Espanha. Zero Brasil, veja de novo. O Ferrão, ô Ferrão, ô meu garoto, presta atenção no serviço. E depois o drible incrível do Zin. 2 a 0, Marcelo. O Zin é muito rápido, muito habilidoso também. Fez o que tinha que fazer, aproveitou o erro ali. Voltando no Diego. Aí do Diego, balançou, passou, canhotinha lá dentro! Gol! Gol! Gol do Brasil! É do Diego, canhotinha, pancadão! É na força, não deu primeiro! O Brasil diminui, o Brasil tá no jogo de novo! Balançou o corpo e sentou o foguete! O Brasil diminui, dois pra Espanha! Um para o Brasil! Pede a saída de bola, os jogadores do Brasil. Ela vem pelo alto, subiu pra cortar de cabeça o Ferrão. Bota na frente, olha o Pinto, bate cruzado no caminho lá dentro! Gol! Gol do Brasil! É do gladiador! É o futsal brasileiro! Tem que aturar e respeitar a amarelinha! Perdia por 2x0! Empata o jogo! Bola do Pinto! Gadeia jogando pra rede! Tudo igual em Cáceres! Dois pra Espanha! Dois pro Brasil! Tudo igual no Super Clássico! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Dois a dois! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Gadeia número 13, assina que o gol é seu! Legenda Adriana Zanotto